Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que se liga com a gente pelo SBT Canal 10, obrigado pela audiência toda, capital e interior, você que está na região metropolitana, aqui pertinho da gente em Iranduba, no Cacau Pereira, alô Altos de Nazaré, ali pertinho, né, logo depois da ponte, lado direito, em frente ao centro de produção rural ali, um grande centro de comercialização da produção rural, fica o bairro Altos de Nazaré, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência, aliás, essa dica é para você que está no Cacau Pereira, em Iranduba inteira, acompanhando o programa da comunidade, você que está no Careiro da Várzea, no Careiro Castanho, Manaqueri e Manacapuru, veja só o que diz a Márcia Lasmar. Para tudo o que você está fazendo que eu tenho uma grande novidade para você, o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses, na promoção chegou a sua vez, isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titans, para participar é muito fácil, compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo, e você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado, o consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso, é muito fácil e barato comprar a sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros, olha só, POP 110i a partir de R$ 103 mensais, NXR 160 Bros, ESD a partir de R$ 199 mensais, não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção chegou a sua vez, você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda, acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima, Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha, por mais uma dica, 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado gosta de tecnologia? Pois bem, a gente sabe que a tecnologia hoje faz parte do dia a dia, das nossas rotinas, e quando muito bem empregada, ela pode realmente causar mudanças substanciais, agora Carlinhos, eu vou te falar uma coisa, você que também gosta de tecnologia, eu acho assim, um exagero, um exagero, Carlinhos, com o estagiário, o cara está começando a estagiar hoje, você coloca duas câmeras na frente dele, Carlinhos? É para intimidar o Diego, Carlinhos? Está vendo aí, Diego? Eu nunca vi isso aqui com outros estagiários, ou o Diego é muito bom, ou estão querendo te sacanear, Diego. Mas o Diego, assim como o seu Carlinhos e você que está em casa, todos nós vivemos com a tecnologia aqui, no dia a dia mesmo, nas nossas rotinas de trabalho, e ela facilita. Mas a tecnologia ainda não deu a chance do Diego ter quatro braços para operar duas câmeras, isso é sério, hein, Carlinhos? Isso é sério. Mas por falar em tecnologia, a gente tem um bate-papo bacana hoje no programa da comunidade, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Marcelo Salum, diretor comercial da Amazon Print, e um dos coordenadores de um grande evento de tecnologia aqui da capital amazonense, que é o Tech Show 2015. Seja bem-vindo, Marcelo. Perfeito, Amaral. É um prazer estar aqui inicialmente, e é importante falar da importância desse evento. A Amazon Print realizou um evento em dois dias, 23 e 24 deste mês, iniciando amanhã, sendo que no primeiro dia ele é voltado para o público corporativo, onde nós vamos interagir com alguns fabricantes, dentre eles Lenovo, LG, SMS, TP-Link e outros mais. E no segundo dia é um evento mais voltado para o público em geral. Lembrando que, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, é necessário que as pessoas se inscrevam através do site www.techshow2015.com.br. Bacana, essa participação nos próximos dias do público, aberta ao público, é de graça, é isso? Sim, não tem nenhum custo, e o que nós queremos realmente é interagir, levar informação, trazer o melhor da tecnologia. Teremos, assim, grandes palestrantes, teremos aí o Fernando Kimura, que vai falar sobre neuromarketing, teremos a presença do Robozão, da LG, e tudo isso gratuito. Porque o nosso objetivo é trazer tecnologia e que esse evento, a partir desse ano, se torne um marco no calendário amazonense. Ô Marcelo, eu fico aqui na curiosidade, enquanto a gente está mostrando aí para os nossos telespectadores, os banners aí com os participantes, eu fiquei aqui, que tipo de tecnologia especificamente será apresentada nesse evento? Ou há uma capilaridade, são diversas tecnologias, ou há uma tecnologia específica na área de comunicação, na área de informática, como é que é? Você imagina o seguinte, que nós estamos trazendo tantos fabricantes de vários segmentos, né, que vão interagir, trazendo o que há de melhor. E no segundo dia, nós vamos trazer alguns cases de sucesso, inclusive cases que são desenvolvidos aqui em Manaus. Ah, isso é bacana, né? Nós teremos aqui algumas startups, então, alguns aplicativos. Público empreendedor, né, que investe em tecnologia interessante. Isso, público jovem. Ouvir essas experiências. Exatamente. Vamos ter lá a presença lá de uma tecnologia, de uma impressora em 3D e muito mais. Ou seja, então nós temos lá, desde o segmento de informática com a Lenovo, até o segmento de smartphone com a LG. Teremos lá também a Kingston, teremos a SMS no setor de energia, ou seja, é um público, são expositores diferenciados com o melhor da tecnologia atual. Marcelo, onde vai ser realizado o evento? Será realizado no Teatro Manauara, a abertura no dia 23, a partir das 14 horas, aliás, a partir das 16 horas, e no dia 24, a partir das 16 horas. Lembrando que no primeiro dia, o pequeno empresário, o micro empresário, o grande empresário, aquele profissional do segmento de TI, aquele profissional do segmento de compras, ali vai ter um espaço todo reservado a ele. E no segundo dia, nós teremos lá, público aberto, trazendo toda a população, inclusive a população acadêmica, o segmento da sociedade em geral, para que possa participar. Com algumas palestras que vão acontecer e no final, uma grande palestra com o Fernando Kimura. Bacana. Eu vou aproveitar a sua presença aqui e também a sua experiência, Marcelo, para falar um pouco de como a tecnologia está integrada hoje nas nossas rotinas do dia a dia. Eu comecei falando ali, fiz uma brincadeira, mas não é brincadeira não, isso é sério, né? Cada dia a gente está dependendo mais da tecnologia e essa tecnologia, ela tem que vir para facilitar a vida de todos, não é isso? Perfeitamente, Amaral. Acho que um grande viés que eu gosto muito de citar quando falo sobre tecnologia é no segmento de portabilidade, sobretudo de smartphone, né? Que hoje você compra smartphone para tudo e até para falar, né? Então você tem lá um grande... você tem recursos de você tirar foto, tirar selfie e você consegue armazenar, você consegue enviar, você consegue acessar todas as redes sociais. Então, assim, é uma gama de recursos com portabilidade, com praticidade e com uma qualidade incomparável. É por acaso, né? O usuário está ali, passando ali o dedo no smartphone, de repente ele percebe, nossa, meu smartphone também liga, né? Exatamente. Vou ligar para a mamãe. Exatamente. É mais ou menos por aí, né? É tanta tecnologia embarcada, são tantas funções que facilitam a nossa vida, né? E essa vida cada dia mais corrida, que ele acaba utilizando assim, em última instância, também para ligar. A infraestrutura de rede, isso também vai ser falado no evento, porque não adianta nada você ter assim uma tecnologia e na verdade você não tem a rede disponível, né? A rede de comunicação de dados ali capaz de fazer aquela, você tirar o melhor daquilo. Vai ser discutido também? Sim, vai ser discutido. Nós vamos estar com alguns fornecedores, né? Nós estamos montando todo o ambiente extremamente tecnológico para que ele possa remeter a esse público, a esse ambiente, inclusive com infraestrutura. Bacana. Marcelo Salum. Isso. Preenchi corretamente o seu nome aqui no momento de fazer a pronúncia, está corretíssimo. É, perfeitamente, corretíssimo. Marcelo Salum, lhe agradeço a participação no programa e principalmente lhe parabenizo. Em nome da Amazon Print, que é o seguinte, meu amigo, no momento em que vocês fazem isso, vocês estão saindo na frente, interagindo com o público de vocês. E tirando dúvidas de muita gente que tem a tecnologia em mãos, mas não sabe tirar ali o melhor dela. Amaral, nós é que agradecemos e, assim, em nome da Amazon Print, de toda a nossa equipe, que nós temos, assim, muita gente envolvida, desde o nosso CEO, que é o José Luiz, nosso departamento de marketing, nosso departamento de TI, nosso departamento financeiro, administrativo, enfim, é toda a Amazon Print envolvida nesse evento. Que bacana. Para oferecer o que há de melhor e se tornar um evento aí no calendário Manauara. Posso te pedir ainda uma gentileza? Lógico. Reforça o convite, os horários, o local, para quem está em casa e quiser acompanhar, lembrando que tem que se inscrever pelo e-mail, não é isso? Isso. É importante você que está em casa, você que está nos dando o prazer de nos assistir, que dia 23, aquele público corporativo, mas também você pode participar e pode visitar. No dia 24, o público em geral, mas é necessário, é importante que você acesse o www.techshow2015.com.br. Conversei com o Marcelo Salim, diretor comercial da Amazon Print, um dos coordenadores do Tech Show 2015. Obrigado, Marcelo, pela presença, tenha um ótimo dia, sucesso no evento. Nós aqui agradecemos aí a tua interação, a tua disponibilidade e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Você que está em casa, ligado com a gente, obrigado também pela sua audiência, se ligue no Tech Show 2015, lá no Manauara, viu? 11 horas e 34 minutos, vamos falar agora com o nosso repórter Comunidade, que traz informações sobre turismo, aliás. Toda vez que fala em turismo, eu fico sempre muito empolgado e o Fred vai falar pra gente exatamente de um dos principais pontos turísticos e cartões postais aqui do nosso estado, Teatro Amazonas. Eu já conheço de longe, Fred. Não adianta fechar a câmera sem onde você está. Bom dia pra você, meu amigo. Muito bom dia, Mara Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Eu estou aqui no Largo de São Sebastião, do lado do Teatro Amazonas, porque no dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo. E esta semana está sendo aqui realizada a Semana do Turismo aqui em Manaus. Hoje, excepcionalmente, seis pontos de turismo aqui na capital, bastante visitados pelos turistas, principalmente na Copa do Mundo, ficarão aí abertos ao público, ou seja, gratuitamente. O Teatro Amazonas é um desses pontos. Você sabe o que nós fizemos, Mara Augusto? Convidamos um grupo de estudantes que não conhece o Teatro Amazonas, para nós sabermos a impressão deles. Imagina só, todos conhecem porque já estudaram, já viram fotos, já ficaram sabendo sobre inúmeras histórias do Teatro Amazonas, que, aliás, foi fundado em 1986, tem muito tempo de história aí. São estudantes da escola IEA. Quero saber de vocês, vocês nunca entraram no Teatro Amazonas, já passaram diversas vezes aqui pela frente. Como você imagina que seja lá dentro? Eu imagino que seja muito grande, bonito, enfim, muito lindo. Tem muita vontade de entrar lá? Sim, eu tenho muito, desde pequena. Ok, vamos pegar aqui a opinião de mais outro aluno, você. Como você imagina que seja lá dentro? Eu imagino, assim, belas coisas, artes, assim, da cultura amazonense, europeias também, assim. Daqui a pouco esses alunos vão ter a possibilidade, a oportunidade de conhecer de perto aquilo que sempre imaginaram, né? Porque muitas vezes ali a gente tem o nosso dia corrido, tem que estudar, né? Outros deles têm outras obrigações e acaba aí não tendo um tempinho para vir aqui no Teatro Amazonas. Mas hoje, gratuitamente, há convite também na nossa equipe, eles vão poder conhecer lá dentro. O professor Sérgio Reis, que é o professor deles, é uma importância muito grande para os alunos, porque eles já estudaram diversas vezes a história do Teatro Amazonas, mas nunca tiveram de conhecer. E eles moram aqui onde tem, ou existe o Teatro Amazonas, não é isso? É verdade, e não só os nossos estudantes, mas eu acredito que para muitos aqui da nossa cidade, essa oportunidade que o governo do estado e a Secretaria de Cultura estão disponibilizando para que eles venham ao teatro e conheçam esse nosso patrimônio histórico, é extremamente importante, porque reforça esse aprendizado que eles têm em sala de aula, nas nossas escolas. O Instituto de Educação agradece essa oportunidade. Ok, agora o Teatro Amazonas tem algumas curiosidades, como por exemplo, vou pedir para o repórter cinematográfico Sidomir Matos, mostrar lá em cima a cúpula, muito conhecida. O que acontece? Essa cúpula tem 36 mil peças de cerâmica esmaltada. Foi construída aí numa época muito difícil de você carregar as coisas para um lado e para o outro. Imagine naquela altura, né? Por isso, quem vai conversar com a gente sobre este assunto também é o guia aqui do Teatro Amazonas, o Samir Torres. Ô Samir, muito bom dia para você. Como foi que naquela época eles conseguiram construir uma cúpula nesta altura? A cúpula é realmente um item muito curioso aqui do Teatro Amazonas, principalmente porque ela não fazia parte do projeto original. A ideia da construção da cúpula foi justamente com a proclamação da República, que aconteceu durante a construção do Teatro Amazonas em 1889. Então, o Eduardo Ribeiro, que era justamente o grande engenheiro do Teatro Amazonas, que finalizou as obras, trouxe essa ideia de colocar, então, uma cúpula em cima do Teatro Amazonas, com as cores da bandeira brasileira, justamente simbolizando a nossa república que acabara de ser estabelecida. Bem, o detalhe é que são 36 mil teires de cerâmica esmaltadas que vieram da região de Alsácia, na França, e a estrutura interna da cúpula é de ferro fundido, que veio de Glasgow, Escócia. Muitos são curiosos para saber o que temos dentro da cúpula, mas acaba que ela é apenas um adorno ao teatro. Ela foi instalada sobre o telhado do Teatro Amazonas, e o acesso é realmente bem restrito, bem limitado, e não temos nada que soa para lá, como cortinas ou pinturas, como muitos pensam. Então, um grande símbolo da república aqui no Brasil. A gente observa também que tem os traços aí europeus, né? Porque, na verdade, na época, muitos europeus vieram aqui para a capital, vieram aqui para Manaus, portugueses, espanhóis, enfim, ajudaram aí a construir um pouco. Enfim, Amaral Augusto, nós agora vamos nos preparar aqui, pedir um repórter cinematográfico vir para cá conosco, porque os alunos aqui já estão ansiosos, eles querem conhecer de perto aquilo que nunca tiveram oportunidade, a verdade é essa, e agora vão ter. Por isso, eu vou pedir um tempo de você, e daqui a pouco eu convido para retornar conosco mais uma vez agora, da outra vez, na verdade, direto lá da parte interna do Teatro Amazonas, onde nós também vamos explorar ali os detalhes, cadeiras, né? A pintura que tem também no teto, enfim, tudo nos meninos detalhes, nós vamos explicar para você. E também que está em casa, nunca viu o Teatro Amazonas, olha, faça o convite, hein? Hoje, entrada gratuita, você pode vir aqui até às 5 horas da tarde, que você vai conhecer tudinho. Daqui a pouco eu volto direto aqui do centro da capital do Teatro Amazonas. Amaral Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, equipe de produção do Agora, trabalhando aí para mostrar a emoção desses alunos, desses estudantes que ainda não tiveram a oportunidade de entrar no teatro, conhecer essa belíssima obra de arte, né? Essa belíssima obra de arte que faz parte do nosso Centro Histórico de Manaus, da nossa história recente do estado do Amazonas, porque também a gente diz isso, né? Não é a história antiga e pré-histórica, nada a ver. A nossa história é recente, é o nosso teatro, é o nosso símbolo cultural e também o símbolo do progresso da nossa região, do progresso dos investimentos políticos, do quanto Manaus estava à frente das grandes cidades brasileiras nesta época, num período áureo da borracha. Daqui a pouco eu quero ver a emoção desses alunos. Bacana essa ideia, gostei muito. Está aí o nosso teatro, belíssimo teatro Amazonas, nas imagens do Sidon e Matos, nosso repórter cinematográfico. Depois dessas imagens, claro, está chegando Marcinha com mais um recado para você que está ligado com a gente. Fique atento no que diz a Márcia, hein? Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira, olha só. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres, olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! 11h42, rapidinho, vamos trazer informações na tela do programa da comunidade sobre o rompimento de uma tubulação aqui na capital amazonense, tubulação da Manaus ambiental. E quem traz os detalhes na tela é o repórter Diego Cativo. Coloca o Diego aí. É isso mesmo, essa adutora aqui na Avenida Tefé, no Japim, rompeu por volta das 5 horas da manhã. Quem vai falar um pouco mais é o supervisor diário do Manaus Trânsito, Roosevelt Viana. Roosevelt, como é que aconteceu toda essa situação aqui, como é a questão do trânsito também às 5 horas da manhã? É, nossa equipe foi acionada através do CCO, né? A partir desse horário, 5h15, 5h20, em que havia um rompimento de adutor aqui na Tefé. Quando a equipe chegou no local, o trânsito estava tranquilo, porque esse horário quase nenhum movimento aqui na via, mas somente jogando muita água aqui no local. É isso, muito obrigado. Segundo a Manaus ambiental, por volta das 10h, 10h30, eles irão já finalizar com os trabalhos aqui na Avenida Tefé. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Diego Cativo. Olha só a quantidade de água jorrando dessa tubulação, que não é uma das mais importantes ali da zona sul da capital, mas que causa, a imagem é forte, causa certa preocupação, principalmente na população, que fica logo apreensiva. Caramba, será que vou ficar sem água hoje o dia inteiro? Não vai. A Manaus ambiental já resolveu o problema, já corrigiu aí o rompimento da adutora e o abastecimento já foi restabelecido nessa área aí da zona sul da capital, que também fica ali nas proximidades do Manaus Trans, na Avenida Tefé, um dos principais eixos da região sul para a região centro-sul da capital amazonense. Nós vamos em frente com o programa agora, são 11h43. O que é, diretor? Ah, é? Eu acho que está na hora da gente atender o telespectador. São 11h44, você que liga para a gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. Esses são os números do programa agora e é sempre bom receber a sua ligação ao vivo, como faz, por exemplo, este telespectador que já está à linha do programa da comunidade. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Henrique! Ô Henrique, seja bem-vindo ao programa agora. Você fala de que bairro e qual o motivo da sua ligação, Henrique? É da Nova Cidade. O motivo da reclamação, Amaral, é um pedido de ligação de emergência desde ontem, 7 horas da noite, eu fiz para o Amazonas Energia, já liguei várias vezes, disseram que vão mandar um examinário vários horários, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, e desde ontem, 7 horas da noite, eu tenho essa energia na minha casa. Já fiz vários tipos de regulações, já fiz vários protocolos, e até agora só dizem que vão mandar, vão mandar, e até agora nada. Vamos dizer, se minha esposa não foi trabalhar hoje, esperando o Amazonas Energia de manhã, desde ontem, e até agora nada. Eu queria saber se vocês podem me ajudar a solucionar esse problema. É claro, Henrique, a gente vai encaminhar a sua solicitação, fala com a nossa equipe de produção fora do ar, passa os seus dados aí de consumidor, o seu número de identificação na Amazonas Energia, que a gente já encaminha para a equipe de assessoria de comunicação da Amazonas Energia tomar as devidas providências. Eu fico pensando o seguinte, qual é o time, qual é o tempo, né, de emergência da Amazonas Energia, relacionado com o tempo de emergência do consumidor? Porque o consumidor pede uma religação de emergência, e ele passa quase 24 horas esperando e nada. Será que vai completar um dia inteiro sem energia? Porque à noite ele já passou sem energia elétrica, né? A geladeira está descongelada, com certeza teve que comprar gelo para não perder todos os alimentos que estão ali acondicionados. Qual é o tempo? Qual é o tempo de emergência da concessionária de energia elétrica relacionado com aquilo que pensa o consumidor em caso de emergência? Vamos dar exemplo agora, porque esse caso realmente é instigante, né? Vamos começar a dar exemplo aqui. Por exemplo, seu Carlinhos, meu amigo, quando o motociclista se acidenta, qual é o tempo de emergência e atendimento do SAMU? Tem que chegar nos primeiros 5 ou 10 minutos. Senão não adianta nada, não é verdade, Carlinhos? É isso mesmo. Mostra o Carlinhos ali para mim, Diego, rapidinho. Seu Carlinhos, não é verdade? Corpo de bombeiros, por exemplo, está acontecendo incêndio. Se chegar depois dos 10 minutos de ocorrência, que é o tempo ideal, já vai ser complicado controlar o incêndio. Agora eu fico me perguntando, Carlinhos, você ficou pensativo aí também, tenho certeza, né? Como é que fica o cidadão que pede uma religação de emergência, vai pagar por isso, não é de graça. Paga a taxa de religação de emergência. Ele está pagando pela taxa de religação de emergência. E aí ele já está quase 24 horas esperando. Faz a tua cara de emergência aí, Carlinhos, para mim ver. Cara de emergência. Podia soltar uma sirene agora. É brincadeira. A cara do Carlinhos é cara de indignado. E eu faço ideia que o Henrique está muito indignado com a prestação de um serviço. Que é pago e não tem nada, mas nada de emergencial. Henrique, obrigado pela sua ligação. Você faz muito bem denunciar o caso. Na verdade é um descaso, não é um caso não. É um descaso da concessionária de energia elétrica com você que é consumidor. São 11 horas e 47 minutos. Depois do intervalo, o programa agora vai trazer essas informações. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo em Parintins, meu amigo. De onde vem o caso brutal de uma agressão contra uma mulher que foi brutalmente agredida e torturada por pelo menos 5 horas pelo próprio companheiro. Ele está sendo procurado pela polícia. E depois do intervalo, a gente traz os detalhes para você. Obrigado pela audiência. Essas são as imagens. E o Agora volta já já. Legenda Adriana Zanotto